Vamos então agora fazer um exercício de rítmica. Nesse exercício de rítmica, o que a gente vai fazer é coordenar as duas mãos. Uma mão vai fazer um exercício de escala, enquanto a outra mão vai fazer uma clave. Nesse primeiro exercício, a gente vai fazer os exercícios 1 e 2. No exercício 1 e 2, a gente usa a clave da bossa nova. Bom, então como é que é essa clave da bossa nova aí? A clave da bossa nova, ela faz o seguinte. É isso, tá? Bem simples. É legal você pegar o som da clave e memorizar esse som, esse ritmo, de forma que você possa até cantar esse ritmo. Então ele tem duas notas que são fora da cabeça do tempo. A primeira nota é na cabeça do tempo. A segunda é... Essa é do contratempo, ó. E a terceira nota é fora da cabeça do tempo, uma semicolcheia de distância, tá certo? A sua mão direita vai fazer... Vai fazer uma escala pentatônica. Essa escala pentatônica aqui, tem gente que chama essa escala de pentatônica menor. Eu tô muito pouco importando com a teoria da coisa, mas é com o som mesmo e com o exercício que isso aí vai servir pra lança, tá certo? Então essa escala pentatônica aí, ó, você pode pensar nela da seguinte forma. É uma escala menor, que vai ter a fundamental, a terça menor e a sétima menor. E vai ter a quarta e a quinta. Vai ser assim, ó. Tá? Então o exercício, ele é dessa forma aqui, ó. Beleza? Bom, qual é o pega? O pega é que nós vamos fazer isso aqui em todos os tons. Você vai subindo isso aí de meio em meio tom, tá? Então vai ficar assim, ó. E assim por diante. É melhor, antes de sair já tocando em todos os tons desse jeito, pegar tom por tom aqui, ó. Em I, em Fá. E você tocar bem lentamente, você memorizar as notas aí de cada tom e a sonoridade de cada tonalidade, certo? É sempre o mesmo som, porque é sempre a mesma escala. O que vai mudar é só o tom. Então, aqui é legal você também fazer uma coisa, que eu gosto muito de treinar antes de tocar acordes e essas coisas assim. Que é o seguinte, é você meio que memorizar aqui qual que é o shape, a forma de cada coisa. Ó. Cada um tem um shape diferente, ó. Tá vendo? Então, é possível já colocar a mão de uma forma que ela vai inteira de uma vez e já faz tanto a escala quanto o acorde da mão esquerda de uma vez. Tem jeito, ó. Tá vendo? Cada uma tem um formato diferente, né? Então fica assim, ó. Aqui. Você vai perceber também que os formatos aqui, ó, das duas mãos, eles são muito parecidos. Tem gente que prefere usar na mão esquerda o dedo 3 aqui no meio, ó. Eu prefiro usar o dedo 2 no meio. Tá? Mas isso é uma coisa particular. Você pode usar o dedilhado aí que você achar que fica mais confortável pra sua mão. Se você tiver usando um dedilhado que não favorece a sua mão, você vai começar a sentir dor. Então aí você tem que pensar aí numa forma que vai ficar melhor. Da mesma forma que eu falei do exercício de acorde, isso aqui, ó, é ruim. Por exemplo, você fazer esse exercício com a mão desviada dessa forma. Quanto mais reta a sua mão tiver aqui, ó. Não é ruim fazer isso no piano. É ruim permanecer assim pra tocar piano. Tá? Esse é uma... Não sei se você ouviu o clique que a minha mão esquerda derrubou aqui, né, pra fazer isso. Esse movimento é um movimento que só nós, os seres humanos, podemos fazer com as mãos. O que aproxima mais da mão humana é a mão do macaco. Infelizmente ele não consegue fazer isso. Nós conseguimos. Então isso é importante pra nós. O problema é você travar a sua mão dessa forma aqui e tocar desse jeito pra sempre. Tá bom? Jóia. Então esse vídeo foi mais pra explicar como que a gente vai fazer o exercício. Né? Depois você vai fazer isso trocado, ó. Aí você pode fazer com a sua mão direita tanto com esse dedo quanto com esse dedo aqui, ó. Quando eu vou com a mão direita, eu já prefiro fazer com esse dedo aqui. Mas isso é uma coisa muito particular, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou te mandar então agora um vídeo. Vai ser o segundo vídeo. Da gente fazer o exercício juntos, tá? A gente vai fazer no metrônomo, já vou colocar em metrônomo 60 BPMs, mas você pode começar fazendo sozinho com o metrônomo mais lento e depois ir acelerando até chegar ao ponto de você conseguir fazer comigo aqui no vídeo. Tá bom? Então vamos lá. A gente se vê na sequência.